Puxa o pole! Você não é a única que beija, você não é a única que ama Não é a única pessoa do planeta que me arrepiou na cama Jurava que ia me ver sofrer, jurava que eu ia te ligar chorando Embriagado, jurou errado Jurava que ia me ver sofrer, jurava que eu ia te ligar chorando Embriagado, jurou errado A minha cama tá fazendo estrago Pra cantar comigo, meu amigo, Cleidson Gavião! Obrigado, meu amigo Sirani! Oh, meu Gavião, tô junto! Você apostou Que era só questão de tempo Pra eu voltar correndo Mas não se lembrou Quando a vida Um dia se canaliza Você não é a única que beija, você não é a única que ama Não é a única pessoa do planeta que me arrepiou na cama Jurava que ia me ver sofrer, jurava que eu ia te ligar chorando Embriagado, jurou errado Jurava que ia me ver sofrer, jurava que eu ia te ligar chorando Embriagado, jurou errado A minha cama tá fazendo estrago Você apostou A minha cama tá fazendo a resposta Morro de�장 Legenda por Sônia Ruberti